Gente, o Edu Guedes vai voltar pra RedeTV, isso todo mundo sabe. Mas será que ele vai reutilizar aquele nome do antigo programa dele, Edu Guedes e você? Vamos discutir melhor isso aqui. Olha só gente, como a marca The Chef é da Band, Edu Guedes que saiu de lá terá que usar um novo título na RedeTV ou até retomar com o Edu Guedes e você. Além disso, o programa que antes era produzido pela produtora dele, agora será totalmente de um canal estranho em agosto. Eu acho realmente que Edu Guedes e você poderia ser o título da atração, já que pertence à RedeTV e era o nome do programa dele até 2020, quando ele saiu da RedeTV pra ir pra Band, né? Acho que combina, combina. Embora esse título, Watson, The Chef, é um título bom, né? O Chef, é um título legal. Só que The Chef não traz uma impressão, Watson, de ser o nome de um reality show? É, né? Traz o nome de reality, né? É um nome de reality, a Band pode até, quem sabe, depois de um tempo reutilizá-lo, né? Poderia ser interessante. Aí, gente, qual o nome que vocês acham que o Edu vai escolher? Será que vai retornar aí com o Edu Guedes e você? Aí o Watson tá pensando em nem pra ele retornar com o título melhor pra você. Esquece isso, Watson, supera que acabou. Bora aguardar pra ver, né? Mais atualizações aqui, em breve eu conto pra vocês. Beijos, tchau, tchau. Tá ventando muito, né, gente? Ó, céu bonitinho aqui. Enfim. Tchau, tchau.